Boa noite, netinhos da vovó Neus, esse dia é o dia. Boa noite, netinhos. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vamos àqueles pedidinhos de costume. Você é inscrito no canal? Ainda não é? Tá esperando o quê? Vamos se inscrever nesse canal. Mas antes de pegar no soninho garantido, deixe seu like, 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 like. Assim você qualifica esse vídeo. Também deixe emojis para ajudar no encaixamento do canal. Nos comentários, pode ser coraçãozinho. Do que, do que, do que, do que. Carinha feliz. Click, 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 click. Antes de você comentar, você pode rimar, tem umas estrelinhas aí, me dê esses bônus. Eu vou ficar muito feliz. Deixo aqui, meu beijo aos aniversariantes. Dia 15 teve aniversariante. Eu anotei, mas esqueci de colocar um nome aqui. Parabéns pra você que fez aniversário dia 15. Você sabe que é você? Então, deixa aí seu bolinho. E seu obrigado, que eu amo muito, muito todos vocês. São 60 mil inscritos. Depois, amanhã, no outro vídeo, eu falo seu nome. Beijo, 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 beijo. Parabéns, parabéns. Tem um sininho aqui pra você atualizar ele. Então, sempre é bom atualizar pra receber as notificações de vídeos fresquinhos saindo do forno. Então, não esqueça da notificação do sininho. Aqui, Arasatuba, choveu bastante. Essa madrugada choveu, até agora há pouquinho. Graças a Deus, estamos todos precisando. E aí, tem chovido. O ar muito seco. E aí, tem chovido. Sobe chuva sem parar. Sobe chuva pra molhar a potação. Sobe chuva pra molhar a potação. Sobe chuva pra molhar a potação. Sobe chuva. Sobe chuva pra molhar a potação. O inscrito Rafa E do Anderlay Ele fez aniversário de aqui E agora de CD Parabéns Beijo da vovó Neuza Mas ele pediu um vídeo inaudível Logo, logo esse vídeo vem Tá bom, Rafa E do Me conta aí Na tua cidade Se está chovendo também Me conta Tem que ter chupinha Põe um monte de chupinha Nós estávamos precisando muito de chuva Muito, muito, muito Muito, muito O toqueiro fantasma passando Opa Bom, agora Nós vamos fazer Aquela macarronada Maravilhosa Com espaguete Eu vou usar vagas Mas uma criança nunca deve pegar vaga Porque é muito perigoso Sempre tem que estar ao lado Um adulto Tá bom? Porque é muito perigoso Sempre quando você Carregar uma vaga Sempre com a pontinha Pra baixo Com uma tesoura Nós vamos fazer Sons maravilhosos Com esse espaguete Boia Espaguete Boia Espaguete Boia Eu vou abaixar a câmera Ok? Então vamos começar Boia 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 Vários sons de faca Nosso espaguete maravilhoso Eu vou pegar agora uma vaquinha menor Preste atenção no som de cada uma Essa espaguete boia você usa para fazer ginástica Nas aulas de hidroginástica Mas aqui nós vamos fazer a S&E Sons que ajudam você a relaxar Retirar todo o estresse, depressão, insônia Bom soninho para vocês Agora eu vou pegar uma vaquinha lissa Pronto de churrasco Vamos ver de beleza Pronto de churrasco Pronto de churrasco Olha a bola. Olha a bola. Olha a bola. Vamos ver com a mesa. Eu particularmente, entre as três vagas. Eu prefiro a de pão. Vamos ouvir mais um pouquinho. Vocês concordam comigo? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Agora. Vamos ver. 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 ó. Vamos ver. Deixa eu te pular. Vamos lá. 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 A Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.